As redes definidas por software, elas começam a ser realidade no Brasil? Olha, eu acho que já começam a ser realidade, tem vários clientes já preocupados com isso, vários clientes, inclusive os clientes grandes, as grandes operadoras estão preocupadas em digitalizar a rede, em se transformar em digitais, veja os casos na feira que são vários clientes falando de digitalização da rede e o NFV começa a ser realidade, começam a surgir os primeiros projetos, os primeiros editais, as primeiras experiências, os resultados dos POCs, das provas de conceito, então quer dizer, foi um ano que evoluiu bastante essa questão do NFV para o Brasil. O mercado brasileiro passa por uma crise, uma mudança, uma digitalização da rede, certamente impõe uma relação melhor entre fornecedor e operador. Como é que está se sentando a mesa e discutindo essa virtualização? É por pedaços? É por estratégia? Como que ela está acontecendo? Bom, essa questão da virtualização, ela vai trazer benefícios, benefícios de todos os tipos, benefícios de redução de investimento por tornar a rede mais simples, redução de OPEX por tornar a rede, pela rede ser mais simples, você gastar menos dinheiro na sua manutenção ou no seu reparo, deixando ela mais flexível e até mais fácil você lançar serviços novos, novos serviços e tal. Então, quer dizer, a gente senta com o cliente, roda o business case dele, ele fala assim, olha, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa, alguns clientes estão muito preocupados com os lançamentos de serviços novos, outros clientes estão mais preocupados com a questão de redução de OPEX, por exemplo. Então, é uma questão de qual que é o interesse do cliente e a gente encaixa o NFV dessa maneira. Como que a NFV combina com o legado? Eles têm que conviver, é uma coisa que não dá para a operadora jogar fora a rede legada dela. Então, por um tempo, ela vai conviver. Nós tivemos bastante experiência agora no POC que nós fizemos com a Vivo, onde tivemos muito aprendizado. Foi um aprendizado de você ter uma rede legada, convivendo com uma rede nova, você não imagina a quantidade de problemas que aparece, que nós aprendemos e que falamos assim, olha, isso precisa ser resolvido, porque você vai ter paralelo duas redes funcionando. São dois tipos, dois call centers, duas formas de atendimento, duas formas de tratamento, mas, sem dúvida, a gente já chegou à conclusão que a rede digitalizada, a rede NFV, ela é bem superior em termos de custo de manutenção e idas a campo, time para reparo, time para assistência, suporte técnico. As operadoras estão investindo no Big Data, eles querem, eles sabem que tem um tesouro na mão, que são os dados. Como que a SDN e a NFV entram para dar esse pilar para o negócio que elas querem, que é competir com o Google, Facebook, com as OTTs? Eu vou te falar da questão da virtualização do CPE em si, que a virtualização do CPE consiste em você transformar um CPE mais complexo em um CPE mais simples. Essa transformação também provoca um certo efeito na rede. A operadora vai expandir a rede caseira do usuário para dentro do data center da operadora. O que acontece? Ela vai ter acesso à rede interna da casa do usuário. O que acontece? Esses dados vão alimentar um Big Data, a operadora vai ter informação de quais os dispositivos estão conectados dentro da casa do usuário. Isso é uma informação magnífica. E ela usando bem isso aí, através de um Big Data e um Analytics, pode oferecer serviços diferenciados, serviços novos. Esse que a operadora está pensando em termos de lançamento de serviços novos. E as corporações, o mercado corporativo, que tem suas redes próprias, que tem suas infraestruturas, as redes definidas por software estão indo para esse segmento também? Também. Então, nós temos casos internacionais. Aqui no Brasil, a gente tem um pequeno projeto, mais prova de conceito, onde você tem equipamentos mais simples para a construção de redes internas, redes corporativas. E esses equipamentos, eles proporcionam uma maior flexibilidade e melhor configuração na hora de você expandir a rede, na hora de você ter que mudar a rede, instalar uma nova feature dentro da rede, por exemplo, um firewall, um proxy. Tudo que você tem de diferente, que você tem que adicionar na rede, se torna bem mais simples, mais fácil. E está acontecendo.